Magnífico, cara, magnífico. O campo, ele tá no limite, velho, mas eu vou deixar ele aqui porque se ele tá de boa, tá de boa. Aê, cara, soltamos um espirro no nosso Jurassic Park aqui. Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos com Jurassic World Evolution. Tá bem escuro, mano, ainda tá de noite. Vamos dar continuidade aqui a nossa gameplay, mano, vamos continuar aqui o nosso parque, nosso Jurassic Park maravilhoso aqui. Eu arrumei um pouco o caminho, tá, do transporte, do passeio do parque aqui. Ele tava dando a volta por aqui, que faz parte do filme, né, bonitinho e tal. Só que, cara, eu vou colocar o caminho a pé mesmo, tá, eu mudei porque tava dando problema, porque eu não consigo colocar um caminho ligando desse lado pra cá por causa do trilho. Então eu fiz de um jeito diferente aqui que eles se conectam um do lado do outro. Não sei se vocês tão vendo aqui, ó. É um portão de ida e volta, entendeu? Um caminho de ida e volta, eles passam um do lado do outro. Aqui não tem divisória porque não precisa. Ele vai dar a volta por isso daqui tudo. E aqui é a parte mais interessante, cara. Eu ainda tô arrumando direitinho. Tá vendo aqui, ó? Aqui vai ser uma grade pra alguns dinossauros. Aqui é uma divisória de um lado pro outro. E aqui vai ser uma grade pra outro dinossauro. Estilo de dinossauro, né? Aqui também vai ser uma grade pra dinossauro. E aqui é onde a gente vai colocar as construções, entendeu? Aqui vai ser tipo o centro do Jurassic Park. E aqui alguns herbívoros a gente... Os herbívoros eu vou deixar solto, mano. Eu só vou colocar os carnívoros dentro de cela, mano. Porque isso daqui já tá dividindo a gente. Já tá separando a gente dos outros. Então é isso. Eu só tenho duas espécies novas, mano. Eles já estão com conforto... O conforto dele tá abaixo, mano. O social dele. Esqueci de colocar mais dinossauro desse, mano. A patassauro, velho. Cadê? Eu tava fazendo uns negócios aqui e eu acabei bugando e esquecendo. Pera aí. Não, mano. Eu quero colocar a quantidade, mano. Dá pra pôr mais? Não dá. Eu vou colocar mais um apatossauro, mano. Que eu acho que... Ih, a gente já tem o espinossauro pra liberar. Tem essa também. Esqueci de falar, cara. A gente vai liberar esse pá nesse vídeo mesmo. Deixa eu só ver como é que tá a situação aqui. Eu liberei dois. O mínimo dele é três. Eu vou liberar mais um e ele vai ficar tranquilo. Vamos colocar já pra fazer o nosso espino, mano. Pra gente colocar ele dentro da cela dele maravilhoso. Espinossaurozinho. Vou deixar ele fazendo já. Eu não sei... Mano, uma das duas aqui já tá bom, cara. É uma cela bem grande, né, mano. É um cercado bem grande. Tipo, não é pequeno, não. Esse cercado aqui talvez seja um pouco pequeno pra ele. Talvez, né. Não tenho certeza, mas talvez seja um pouco pequeno. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui tem água. Tem um tequinho d'água aqui. Tá coberto pelas árvores. Eu preciso arrumar esses cercados ainda, mano. Deixar um pouquinho melhor. Isso aqui também tá meio bugado. Eu quero empurrar, mano, esses dinossauros pra cá. Eu quero colocá-los aqui. Deixa eu arrumar esse cercadinho aqui, mano. Pra gente conseguir colocar eles lá. Porque lá dentro a ideia é a gente colocar só coisas pros visitantes mesmo, sabe. Deixar sem dinossauro. Só coisas pros visitantes. Deixa eu arrumar direitinho isso daqui. Colocar um teco d'água aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom. A gente colocar o alimentador também. Aqui, ó. Alimentadorzinho pra eles. Eu vou colocar só os... Os dilofossauros aqui. Que eu acho que já tá tranquilo, mano. Aqui tá bom. Beleza. Agora a gente tem que deitar todos eles, né, mano? Vamos lá. Pra onde que é que agora é o problema? Acho que é aqui desse lado. E pra quem não me conhece, velho. Eu sou o Gabriel, mano. E nesse vídeo a gente vai jogar Jurassic World. Vai buscar, mano. A gente conseguir terminar esse parque dos dinossauros aqui. E não ter nenhum problema com eles, né? O objetivo é esse. Aqui tem... É alimentador do carnívoro? É alimentador do carnívoro. Então é por aqui mesmo. Eu acho que é, né? É. É aqui mesmo. Ali, ó. Eu tenho que deitar todos eles e levar eles lá pro outro cercado. Super mira, super mira. Um por vez. É um tiro... Uma queda, né? A ideia é essa, né? É, não rola, não rola. Aqui não rola. Não vai rolar. Aquele dali eu peguei já. Vamos um pouco mais pra frente. E depois eu tenho que arrumar as coisas pros visitantes, né, mano? Acertei. Eu tenho que arrumar as coisas pros visitantes. Isso, fica paradinho aí. Boa. Foram mais dois. Você, eu acho que não... É, mas eu não vou conseguir acertar assim desse jeito. Aí a gente falta... Avaliação? Falta avaliação de comida e bebida, mano. O resto a gente já colocou. Ah, meu parceiro. Calma, meu parceiro. Não foge não, mano. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Caraca, mano. Falta um só. Falta só ele. Acertei. Beleza. Vamos transportar... Opa, o que que é isso? Falta reabastecer. Calma, vamos transportar isso daqui já. Ficaram todos eles aqui, ó. Mais um. Colocar aqui dentro também. Falta mais um. E a gente coloca aqui dentro também. Os Triceratops, mano. Eu acho que eu vou deixar eles soltos também. Eu não queria, cara. Porque, sei lá, eu acho meio bugado, mano. Eu não gosto, mano. Eu gosto de deixar... Tipo, parece meio que um safari, tá? É, e sei lá, cara. Talvez eu... É, enfim, mano. A gente vai ver. Talvez eu deixe. Só vou me livrar disso daqui tudo. Tirar isso tudo daqui pra gente fazer as construções. Tem muita coisa pra gente colocar ainda. Deixa eu tirar esse negócio aqui antes que eu esqueça. Tirei, tirei. Tirei. Boa. Beleza. Deixa eu arrumar isso daqui também, o terreno, pra gente colocar as coisas. Deixa eu tirar essa água. Ameaça de dinossauro. What, mano? Mas eu não tinha derrubado ele, velho. Caraca, mano. Eu tinha derrubado, mano. Eu derrubei todos, mano. A palhaçada é essa, cara? Eu derrubei todos. Eu tenho certeza. Agora, onde que ele tá? Tá aqui na minha frente, mano. Acertei. Caraca, mano. Ah, não, mano. Eu usei reforço de vida, velho. Não acredito. Não acredito nisso. Vai. Vai, meu parceiro. Vai, vai. Mira logo. Acertei. Mas, mano, eu tinha acertado, velho. Eu tinha acertado antes sim, cara. Eu tinha deitado todos. Não tinha nenhum. Não tinha, tipo, sinal de nenhum. Malhaçada, hein? Vocês estão de boa aí? Deixa eu ver. É, acho que estão de boa. Beleza. Aqui eu já limpei. Deixa eu tirar essas árvores aqui, pra gente não ter dificuldade pra poder colocar as coisas, né? Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Boa. Aí, vamos tirar um pouquinho dessa água. Tirar um pouco não, né? Tirar tudo. E tranquilo. Tá, vamos lá. Vamos com calma. Aqui tem as construções. Aqui tem outras. Eu quero arrumar bonitinho isso daqui. Vamos colocar aqui. Pera. Eu preciso colocar comida e bebida. Hotel, lanchonete, presente. Vamos colocar lanchonete. Deixa eu arrumar bonitinho. Pera aí. Vamos colocar aqui, ó. Bonitinho. Eu quero retinho, bonitinho. Calma. Na real, não. Pera aí. Vamos primeiro colocar o caminho. Só pra gente ter uma noção. Pra ter uma base, né, mano? É pra ter uma base. Eu quero ter uma base, né? Se você me permitir, seria interessante. Caraca, mano. Eu não queria fazer assim tudo torto, velho. Acho que vai ter que ser tudo torto mesmo. Não tem como. Vamos deixar tudo torto, vai. Aqui. Aê. Deixa eu colocar já as coisas. Colocar uma lanchonete aqui. Colocar esse negócio de presente aqui. Restrição de construção? Como assim? Aê. Não era pra ter restrição de construção. Oxi. Vou colocar aqui, então. Vou colocar um banheiro. Porque se pá dá, né? Porque, pelo amor de Deus. Vou colocar esse daqui. Um posto de emergência na frente do banheiro. Calma. Aê. O que mais que a gente pode pôr? Vamos pôr mais uma lanchonete aqui na frente. O que mais? Calma. Aqui a gente vai... Ah, não. Aqui, ó. O que aconteceu? Precisa de energia? Energia? Por que, mano? O caminho não tá conectado? Tá sim. Oxe, eu não entendi. Será que a gente ficou sem energia, mano? Cadê minha subestação? Só tem um rendimento melhorado 1.0, velho. É, era falta de energia. Porque eu construí várias coisas, né? Tá, calma. Deixa eu soltar logo o Dino. Ah, não acredito, mano. Que deu errado. O Spino deu certo. Deixa eu colocar esse Apatossauro de novo. O Spino a gente já libera. Calma. Deixa eu conectar esse caminho aqui. Porque logo o Apatossauro que a gente precisa, né? Por causa dos outros Apatossauros. Beleza. Deixa eu extrair um pouco mais de DNA aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente pesquisar também. Eu precisava de outros locais de... De venda, mano. Eu tenho cercado a melhoria de construção, mano. Não tenho mais nada, né, mano? Construção nova... Não tenho. Já finalizou todas. Tenho pesquisa genética. Vai ter que ser assim mesmo, mano. Eu vou puxar já até um caminho aqui por trás, ó. E ele tem muito espaço entre um e outro, né? Isso aqui é brisado, mano. Isso aqui é zoado. Talvez. Na minha opinião, talvez seja zoado um pouco. Deixa eu arrumar direitinho aqui, ó. Show de bola. Bonitinho. Aí, vai ter que ser assim mesmo. Não tem como a gente colocar, né... Enfim. Eu consigo colocar variedade? Consigo. Opa, tinha arrumado o valor. Vai ter que ser assim. E você? Brinquedo jurássico. Aumentar um pouquinho o valor. Onde mais? Aqui. Deixa eu colocar o último. Beleza. E tem esse outro aqui que eu preciso também colocar mais variedade de presentes. Eu tenho esse e tem o outro. Desse daqui eu devo colocar o último também. Imagem tamanho real. Caraca, imagem tamanho real, velho. Imagina pegar uma imagem tamanho real do T-Rex, mano. Não dá, não. Beleza. Vamos colocar o nosso espinossauro. Onde eu vou pôr ele? Eu não sei. Talvez eu coloque ele aqui, ó. Boa. Ó, vocês estão fazendo transporte já. Eu não lembro onde eu coloquei. Eu coloquei pra pôr aqui ou aqui? Será que eu acho que eu coloquei pra pôr aqui, ó. É, foi. Deixa eu arrumar aqui e colocar um pouco um alimentador pra ele. Colocar logo aqui na frente. Deixa eu colocar um negócio de peixe também. Eu sei que ele curte peixe. Colocar um peixinho aqui, ó. Magnífico, cara. Magnífico. O campo, ele tá no limite, velho. Mas eu vou deixar ele aqui porque se ele tá de boa, tá de boa. Aê, cara. Soltamos um espino no nosso Jurassic Park aqui. Ele tá de boa. Será que tem como a gente modificar, mano, o espino do primeiro filme? Não, mas é o espino do filme 3. Só pela cor do rosto, mano. Pântano. Tem pouco pântano, mano. Deixa eu aumentar um pouco essa água. Ele tá no limite do pântano, na real. Bem no limite mesmo. Deixa eu aumentar um pouco essa água aqui que ele curte... Ele curte uma água, mano. Mas deixa eu ver agora como é que tá. Se o campo não diminuiu. Acho que não diminuiu não, né? Não. Tá de boa. Tá de boa. O pântano tá de boa. A população dele é de 1. Até onde eu me lembro, né? É 1. No máximo 2. O ideal é 1. Ele que já sobrevive com 1. Só que só colocar mais um espino tá de boa também, entendeu? Então... É isso. O que mais que eu preciso fazer? Aqui eles estão de boa? Estão tranquilos. Beleza. Vamos continuar colocando as coisas aqui. A gente precisa de mais comida e bebida. Banheiro não. Mantenha a avaliação de compras em 85%. Mano, eu só tô soltando as coisas aqui. Porque eu não tenho variedade, tá ligado? Então... Como a gente não tem variedade, a gente só vai colocando. Aqui não cabe também. Vamos colocar esse daqui. Colocar aqui então. Caraca, eu não entendo essas restrições deles que eles falam, né? A restrição. Ó, a avaliação de compras tá de boa. Bebida e comida, mano. Então eu vou colocar só... Lanchonete, mano. Não tem mais o que colocar. Aqui depois eu arrumo direitinho. Tem pra colocar outra lanchonete. Aqui não dá. Aqui. Aqui dá. Outra lanchonete. Outra. Outra lanchonete, velho. Essa lanchonete, ela faz o quê? Lanchonete. Não tem... Não tem avaliação. Oxi. Preciso colocar uma outra... Aí, já conseguimos. E agora, chegamos ao momento inevitável em que a arte se torna comércio. Com o fim de sumido. Sabíamos que o John estava administrando o negócio. Os dinossauros deveriam ser um presente para o mundo. Alguém tem que bancar, Dr. Grant. Alguém sempre tem que bancar. Beleza, conseguimos. Completamos mais uma missão. Passeio entre dinossauros. Aê, liberamos mais algumas coisas. Boa. E conectar esse caminho aqui também. O senhor Hammond disse que precisamos de mais atrações no parque. O quê? Dinossauros sem carne e osso não são suficientes? Claro que atraem a atenção, Dr. Grant. Mas, uma vez que as pessoas veem o que não acreditam que estão vendo, elas já viram. Estou tentando entender. Eu também. A lógica. As pessoas sempre querem mais. Os dinossauros deveriam bastar. Talvez a gente possa criar um novo. Oxe, mas até no Jurassic Park, mano, eles vão querer fazer... Vamos tentar os compis. Eles são praticamente inofensivos, não são? Jura? Nada aqui é inofensivo. Se pelo menos conseguíssemos convencer o Jonah a acreditar nisso... Os compelgnatos? Está falando de soltar os compelgnatos? A gente vai ver, mano. Deixa eu colocar só uma subestação aqui, ó. Será que cabe aqui? Não, não cabe, velho. Não tem espaço. Eu não sei por que não tem tanto espaço assim. Tem pouquíssimo. Aí. Vou soltar uma aqui. Deixa eu ver. Uma nova estação elétrica geotérmica foi adicionada à rede. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Vamos conectar aqui, ó. Show. Pesquise no centro de pesquisa compelgnatos. Pesquise no centro de pesquisa cerca de cabo leve. Que são para os dinossauros pequenos, né, mano? Até agora a gente só colocou cerca eletrificada pesada ainda, mano. Deixa eu ver. Fósseis. A gente tem um estilo novo, que são os compelgnatos. Depois temos... Nossa, tem muito dino ainda para liberar, mano. Velociraptor. Tem o tirondossauro Rex que a gente não liberou ainda. O metricantossauro. Esse daqui eu já estou ligado. Cercado. Cercado de cabo leve. Concede acesso a cerca de cabo leve. O Ferev é uma defesa básica contra fugas. O Ferev. Vocês viram o que eu falei, né? O Ferev. O Ferev. Não, oferece. É, está tranquilo. Deixa eu ver como está o nosso espino. Porque aqui eu só fiquei preocupado por causa do espaço que ele tem. Mas parece que ele está suave. Além de tudo, né? Contra tudo, ele está suave. Cobertura das estações de defesa contra tempestades. Zero de 70%. A gente tem que colocar também. Outra coisa que eu precisava ver. Aqui, ó. Está tudo certo. Calma, calma, calma. Doença contraída. Calma. Incubando mais carnívoros por escolha? É, doutora Sattler. Primeiro preciso do genoma. O suficiente para tampar os buracos de um comp. Raymond sabia o que estava fazendo quando procurou você. O que isso significa? Com todo respeito, doutora Sattler. Você é fanática? Como ele. Sem ofensa. Eu não sabia que acreditar em uma coisa era uma fraqueza. Se a minha crença garantir a segurança da vida nessa ilha, seja dinossauro, humano, ou até mesmo uma plantinha, então isso é o que importa para mim. Você já ouviu falar da febre do cume, doutora Sattler? Morreu. No alpinismo, é o que mata os alpinistas. O desejo, ou melhor, a compulsão de chegar ao topo se torna mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante até que a sobrevivência. Isso descreve o John Hammond. E eu também? É isso que quer dizer? Estou apenas apresentando uma perspectiva. Quando se está tentando realizar alguma coisa, você deseja alcançá-la. Principalmente algo com o que você sonhou a vida toda. Não é o objetivo que me preocupa, doutora Sattler. É o custo. Inteligente. Inteligente. Deixa eu conectar o caminho aqui que a gente já vai completar 70% pelo menos aqui das... Aí, boa. E com isso podemos eliminar outra tarefa da nossa lista. Estou eliminando tarefa só, meu parceiro. Estou eliminando tudo. Vamos já começar a pesquisar os tropeognatos, mano. Os combis. Quer dizer, os tropeognatos, não. Os combis. Aqui, compeognatos. Boa. Dá para pesquisar mais um, não? Esse contrato foi concluído. Não. Você deu um jeito. Beleza, cara. Está indo. Está bom. Não está ruim, não. Está tranquilo. Eu dei um jeito aqui em várias coisas para falar a real. E aí, mano? Não, cara. Arruma ali, ó. Eu dei um jeito legal, mano. A gente já adiantou várias partes aqui. Falta só liberar os combis. Está tirando isso. Está bem tranquilo, cara. Eu arrumei bem até. Estou dando um jeitinho de arrumar legal até o cercado aqui que a gente tem. Eu gostei desse caminho aqui que eu achei que ficou bem da hora. Eles vão vir por aqui, ó. E aqui eles voltam. Ou o contrário. Sei lá, cara. Tanto faz. Eles vão passar aqui de qualquer jeito. Tem a nossa cercada aqui, ó. Top demais. Bom, meus queridos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço é nóis. Tchau.